071-9696-9640 071-9665-3792 A mulher que se garante da cama levanta a mão aí Quer desafiar? Não tô entendendo Vem com a pegadeira novinha que vai descer Descendo, descendo Alô, barrento, correndo Descendo, descendo, descendo Ela veio quente e enlouquecendo Ela veio quente e enlouquecendo Quer desafiar? Não tô entendendo Vem com a pegadeira novinha que vai descendo E o portão é Baile de favela Lauro Cite é Baile de favela E tinha a Cite é Baile de favela Joga a mão pra cima! Sai do chão, galera! Descendo, descendo Vem com a pegadeira novinha que vai descer Vem com a pegadeira novinha que vai descer Ela veio quente e enlouquecendo Ela veio quente e enlouquecendo Ela veio quente e enlouquecendo Quer desafiar? Não tô entendendo Vem com a pegadeira novinha que vai descendo Aí, Cite é Baile de favela Mortão Cite é Baile de favela Lauro Cite é Baile de favela Joga essa zoa pra cima, galera! O pão rora O descendo, descendo O descendo, descendo Descendo, descendo Equipe Coringa Solta o sinal do caguete, Diego! Descendo, descendo Descendo, descendo Eu vou pão vancar As novinhas, eles se fazeram aquecimento Senta devagarinho Só tu se envolvendo O que mata com zozinho O que mata com zozinho E aí, aí? É o pico da... Vai, 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 vai... Desce novinha com a mão de direita Devagarinho, devagarinho Desce novinha com a... Vai novinha, representa novinha, representa novinha Vou desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho Se prepara mulher, se prepara mulher Vai, prepara, 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 prepara Aí ó, aí ó, aí ó Vou pra começar, vou botar uma série, vem devagar Agachando, vai, agachando, vai Imagina essa parada do micareta, amigão Vai, agachando, vai, agachando, vai Agachando, vai, agachando, vai Tá vindo e fechando, tá vindo e fechando Que é isso? Tá vindo e fechando, tá vindo e fechando, tá vindo e fechando Agachando, vai, agachando Alô, vou botar um paredão O melhor paredão de todos os cinco Vai, agachando, vai, agachando Vai, agachando, vai, agachando, vai Vou pra começar, vou botar uma série, vem devagar Na hora do amor Use camisinha Tá gravando, é pai? Tá gravando, tá ao vivo, é? Use camisinha Use camisinha Na hora do amor Vá, 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 vá É pele na pé Chama! Alô, minha quebrada! Chama! Alô, meu povo de portão! Chama! É pele na pé Chapa! É pele na pé É pele na pé Chama! Imagina essa parada do Carnaval do Salvador, meu pai Chama! Chama! É pele na pé É pele na pé Vem que vem, vem que vem As novinhas comentando que o bengala é bom demais As novinhas comentando Que o bengala é bom demais As novinhas comentando Vá, 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 vá Chepeser Oi, chepeser É pele na pé Chepeser É pele na pé Chepeser É pele na pé Chepeser Só se não cagou, hein, tigê É pele na pé Vambora Vai O chepeser É pele na pé Chepeser É pele na pé Tira a porta e força Aquece o seu preço Chocolate É pele na pé Olha aí, ó São várias gravidinhas sem saber quem é o pai Tá pensa pro papai Tá pensa pro papai Várias danadinhas do combate ou do pai Tá pensa pro papai Olha aí, tá pensa pro papai Porque o papai é bravo Tá pensa pro papai Porque eu sou aqui, eu sou aqui Tá pensa pro papai Tá pensa pro papai Porque o papai é bravo Tá pensa pro papai Segura, 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 segura Tá pensa pro papai Rapaz, que negócio é esse, rapaz? Que negócio gostoso Se quiser contratar a banda pegadeira É o 071-9696-9640 071-9665-3792 AFR Produções Deixa eu falar pra vocês O Bigala veste origem da moda Pode ser saber, hein? É a dia de quem? E porra, 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 e porra Eu sou que nem Muriço, aqui tu só ganha Toma aqui, toma, 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 toma Alô, Che, que tá duro, vai Rita, toma Rita, toma Toma Rita, toma, toma Rita Toma aqui, toma, 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 toma Toma aqui, toma, toma E não chama os CDs Bica! Bica! Rabica! Rabica! DJ Bateia Eu uso o selo triple esse hip hop Chorando, que que eu? Chorando! Hoje tá cheio, tá lotado isso aqui hoje, hein? Hoje é sexta-feira, vem que hoje tem Tem o som da pegadeiras, a novinha vem que tem Quero ver todo mundo dançando ao som do meu cavaquinho Prepare essa zonra, novinha! Vai! Desce, 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 des Alô Marrento Paredão, Mi Paredão, Zeus Paredão, Ricardo Paredão, Leocinho Paredão, Equipe Coringa, são os melhores Vem pra cá currar Vem pra cá currar, vem pra cá currar, vem pra cá currar, vem pra cá currar, vem pra cá currar Deixa ela pensar que o Bengala é bobinho, deixa ela pensar que o Simão é bobinho Hoje quem tá operando é Simão, o melhor operador de todos os tempos Vá, 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 Tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo